A um ano da comemoração do centenário, a Mácio Mazaropi recebe nesta semana diversas homenagens em Taubaté, onde ele passou a maior parte da vida, as atividades são mais que especiais. Do circo aos grandes sucessos de bilheteria, Mazaropi alcançou o que parecia impossível para a época e também nos dias de hoje. Criar uma indústria cinematográfica genuinamente nacional e independente. O artista conhecido por falar a língua do povo abordava temas polêmicos, como racismo, política e religião, sem deixar de lado o bom humor típico do brasileiro. 29 anos já se passaram desde a morte do eterno Jeca Tatu, o que não impediu que a longa e bem sucedida trajetória se mantivesse viva. Várias homenagens serão feitas em Taubaté. O Museu Mazaropi, por exemplo, promete oferecer um presente aos fãs a um ano do centenário deste ícone do cinema brasileiro. Uma mostra interativa será inaugurada nesta quinta-feira. Além de relembrar cenas dos filmes, é possível conferir as músicas que marcaram as grandes produções. A maioria delas, composta pelo amigo luisense, Elpidio dos Santos. A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não tem? Saudade de alguém. No Centro Cultural, a interação também está presente nas fotografias. E Mazaropi não está sozinho. Outros participantes, profissionais e amadores ganham a cena e despertam curiosidade dos espectadores. Muita gente trabalhou nos seus filmes. Então, nós tivemos o capricho aqui de ter uma ideia de numerar todas essas fotos para que as pessoas se reconheçam. Então, tem gente que tem pai, tem tio, tem avô que trabalhou e que está reconhecendo. E está nos deixando o nome, porque é todo numerado, para que a gente aumente um acervo e possa reconhecer esses atores anônimos que foram companheiros de filme de Mazaropi. Na telona, as imagens ganham movimento e conquistam a atenção de diferentes gerações. Exposição, filmes, uma série de atrações para homenagear o jeca mais famoso do Brasil. Moça, moça. Opa, opa, acho que é o primo do Mazaropi, o Filaderfo, é isso? É você, Filaderfo? Isso mesmo, sou eu mesmo. Filaderfo, com F no final. E o Anastácio veio junto. Claro, não podia deixar, hein? Anastácio mostra que é um oitentão bem conservado. A pintura, as rodas e outros detalhes são originais de fábrica e frutos da arte do próprio Mazaropi. Isso tudo lá da década de 30. Difícil não querer dar uma voltinha. Ou melhor, fortinha. Pra frente, Anastácio. Depressa, criatura. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Bem legal. A gente fica por aqui. Até amanhã.